E nós no Alfa estamos justamente estudando o início, a base, os princípios do cristianismo. Há muita gente que se diz cristão que nem sabe que não é. Há muita gente que se diz cristão que nem sabe que está vivendo bem distante disso. Há algumas pessoas que falaram muita coisa cristã por muitos anos de vida, mas a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. E homens que pregavam e anunciavam o Evangelho seriam apóstatas, seriam descumpridores da palavra. É a Bíblia, a Bíblia não nos engana. Algumas pessoas querem atualizar a Bíblia. Você pode atualizar a aplicação da Bíblia para o momento que a gente vive, a realidade de vida. Mas você não pode alterar o que a Bíblia diz explicitamente. Você não pode alterar a moral de Deus e circunscrever a vontade de Deus à vontade do homem. Ou nós queremos que a Bíblia transforma o homem. Ou então o homem é que transforma Deus. De que lado você vai ficar? Se a gente começar a alterar a Bíblia, eu queria dar uma sugestão. Vamos tirar lá o inferno, né? Que aí pronto, resolveu. A gente altera a Bíblia. Diz que não tem mais inferno, fica tudo bem. Tranquilo? Ué, pastor, mas Deus falou sobre o homem que rejeita o seu amor, que não quer viver em fidelidade. Ah, mas a gente resolveu que não vai para lá. Simples assim, a gente que manda agora. Irmãos, temos que tomar cuidado. Porque é o que muitos têm feito. E hoje, nós estamos aqui por um bate-papo muito especial, muito forte, sobre uma temática muito importante. Eu queria começar perguntando para você, qual foi a maior invenção da humanidade? Qual foi a maior invenção da humanidade? Talvez alguém diga assim, ah, foi a lâmpada, né? A energia, poxa, iluminar tudo, coisa maravilhosa. Talvez alguém diga, avião, poxa, daqui para o Japão era um mês viajando, né? Agora, sai daqui, no outro dia está lá. Talvez alguém diga, não, ar-condicionado, pastor, ar-condicionado, eu uso ar-condicionado. No meu quarto para dormir, eu boto zero graus. Tem gente aqui que nem vai ter mais cachorro de estimação, mas pinguim de estimação. Né? Mas talvez você não perceba que uma das maiores invenções da história é o vaso sanitário. Foi inventado em 1596 pelo inglês John Harrington. Gente, já imaginou uma sociedade sem vaso sanitário? As fezes carregam dezenas de doenças. A qualidade de vida e a expectativa de vida era diminuta em função da ausência dessa invenção que você senta nela e nem valoriza. O vaso sanitário é uma grande invenção, grande invenção porque trouxe qualidade de vida. dustator mas venta, dickanne de peraruficia de vida. A uma forma de se desmanação? O que é um homem? O que é um homem? O que é um homem?